A SEGA e a Motorola anunciaram um acordo para a criação de software de entretenimento para telefones sem fio. Ou seja, a ideia é de num futuro próximo você poder receber games direto da internet para o seu aparelho celular. E os caras já avisaram que podemos esperar games de golf, quebra-cabeças e até o Sonic na primeira leva. Até a próxima Game News. O Final Fantasy IX, que será lançado no Japão no próximo dia 7 de julho, já é um sucesso de vendas monumental. 500 mil unidades do game já foram reservadas pelos jogadores japoneses, superando o recorde que pertencia a, adivinhem, Final Fantasy VIII. Mal podemos esperar. No final do programa de hoje, na matéria da E3, vocês vão ver alguns games da Square, mas infelizmente a Soft House não mostrou imagens do Final Fantasy IX no seu stand na E3. Até o próximo Game News. Mês que vem a SEGA vai introduzir no Japão a banda larga para o Dreamcast. E os jogadores poderão se beneficiar das grandes vantagens da velocidade muito maior da conexão por cabo. É mais uma iniciativa no sentido de revigorar a companhia, que teve prejuízo pelo terceiro ano consecutivo. O que causou a renúncia do presidente Shoshiro Irimajiri. Até o próximo Game News.